Ajude-nos a continuar a crescer. Basta clicar em gostei e se inscrever aqui no canal. Dessa forma você terá fácil acesso ao conteúdo do NC, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Ficar atento às coisas que não parecem normais é uma prática importante. Qualquer pessoa que duvide disso não precisa ir além dessa história particular sobre uma família nos Estados Unidos para se convencer do contrário. Em uma entrevista com a CBS, a família se abriu sobre uma experiência nada agradável que vivenciou há poucos anos. Foi na parte de trás do joelho da filha Kaylin que Christine Donovan notou pela primeira vez uma pequena marca roxo-azulada. Em um primeiro momento, ela pensou que fosse apenas um hematoma comum. Afinal de contas, não é nada incomum que uma criança tenha um. Como Kaylin, então com 5 anos, tinha o costume de brincar no quintal, sua mãe presumiu que ela talvez tivesse caído. Mesmo assim, os pais de Kaylin ficaram de olho no local do suposto machucado e ainda bem que o fizeram. Christine, sem saber da gravidade do ferimento de sua filha, decidiu que poderia ir para a escola alguns dias depois de notar o hematoma. A menina não apresentava nenhum sintoma e não se sentia mal. No entanto, quando o telefone tocou durante o dia e a equipe disse a Christine que Kaylin estava com febre, seus pais sabiam que algo precisava ser feito. A mãe e o pai de Kaylin a levaram ao hospital. Com a marca ficando preta, eles compreenderam rapidamente que sua filha poderia ter um problema mais sério do que temiam inicialmente. Com Kaylin no hospital, sua família finalmente recebeu as respostas que procurava. A filha deles foi picada por uma aranha viúva negra, uma das aranhas mais venenosas do mundo, cujo veneno pode ser 15 vezes mais potente do que de uma cobra cascavel. Felizmente, Kaylin foi tratada a tempo e se recuperou com antibióticos e frequentes trocas de curativos. Ela tinha uma mordida muito peculiar, o que era muito assustador para seus pais e, claro, para os médicos também, disse o doutor William Durbin, especialista em doenças infecciosas pediátricas. Ele também relatou que a picada roxa escura na perna da menina indicava lesão celular. A marca da picada é identificada como duas pequenas feridas de punção e os sintomas normalmente aparecem dentro de uma hora. O veneno ataca o sistema nervoso, resultando em fortes dores musculares, cólicas, náuseas, febre e paralisia leve do diafragma, o que dificulta a respiração. De acordo com a CBS, cerca de 2 mil pessoas são vítimas de picadas de viúvas negras todos os anos nos Estados Unidos, embora seja extremamente incomum que essas picadas resultem em óbito. Entretanto, isso não significa que elas sejam inofensivas. Os pais de Kaylin, por sua vez, pretendem divulgar a sua história para o maior número possível de pessoas. Na esperança de que outras pessoas percebam os sinais de uma picada de viúva negra e busquem atendimento médico adequado. Nunca pensamos que seria uma aranha viúva negra, disse Christine. Ela não sentiu a picada, disse a mãe surpresa à CBS. Pelo local onde foi a picada, a aranha poderia estar em sua calça jeans. Simplesmente não sabemos. Christine está encorajando outros pais a inspecionar o seu filho depois de brincar ao ar livre e forçar por respostas se perceberem algo estranho. Deve-se sempre confiar em seu instinto quando se trata de seus filhos e possíveis lesões ou doenças. Agradecemos que o caso de Kaylin tenha terminado positivamente, mas poderia ter sido muito pior. Se você achou essas informações importantes, comente e não se esqueça de clicar em gostei. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de CBS, Daily Mail e Newsnear. Imagens de reprodução, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!